Depois da formação de Paredão, é claro que a polêmica se instaurou, porque o DG ficou empatado com a Larissa, sendo que o Arthur já tinha avisado o DG pra ele votar na Larissa, porque assim ele se salvaria do Paredão facilmente. Quase que o DG foi pra Berlinda, se não fosse o voto em peso duplo do Pedro Scubi, o DG iria diretamente pro Paredão sem chances do Paulo André desempatar. E em um paredão entre DG, Linda Quebrada e Arthur, o DG muito provavelmente seria o grande eliminado, e aí por pouco que ele não foi eliminado nesta terça-feira. Bom, o Arthur obviamente relembrou toda a história e os meninos, o Scubi e o PA, que muitas das vezes concordavam com o DG nessas tretas entre DG e Arthur, acabaram concordando com o Arthur e dizendo que o DG não jogou direito e que jogou o seu voto fora. Antes de tudo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar todas as notificações pra não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. No quarto do líder, o Arthur disse o seguinte, Vocês podem não concordar, mas geralmente o que eu falo acontece. Quando o Scubi saiu do confessionário, eu fiquei pensando, cara, será que ele votou na Larissa? Eu sei que eu não tinha nada a ver com isso, mas eu tava pensando no DG rodar. E aí o Scubi concordou. Mas, se meu voto não fosse peso duplo, ele rodava. E aí o Arthur respondeu, Sim, ele rodava. Ele jogou o voto dele fora. E o PA concordou. Caralho, é verdade, mano. Ele jogou o voto dele fora. Ele se colocou nessa situação. E aí o Scubi disse, Eu salvei ele. Eu votei por mim e por ele. Neste momento, só estavam os três conversando ali no quarto do líder. E os três concordaram que o DG não foi correto nessa votação, que o DG quase se colocou no paredão por se negar a votar na Larissa. Vale ressaltar que na votação, o DG votou junto com o Gustavo. E os dois tinham que entrar em consenso. O Gustavo disse que votaria na Larissa. Só que por conta do DG, o Gustavo não votou na Larissa. Entendeu? Então foi isso que aconteceu, pessoal. O próprio DG não quis votar nela. Mas, quem votou no DG foi a Larissa. A própria Larissa foi lá e votou no DG. Na festa, a Jade aconselhou a Larissa que fosse perguntar pro DG se ele votaria nela. A Larissa atendeu o conselho da Jade e foi perguntar pra ele. O DG que já tinha dito que não votaria na Larissa, confirmou pra própria que não votaria nela, mesmo que ela votasse nele, porque ele tem palavra. Só que o DG não imaginava jamais que a Larissa votaria nele pra se proteger. E foi isso que aconteceu, gente. Se o Scooby não tivesse voto em peso duplo, o DG iria direto pro paredão. Aí, depois disso, todos que estão no VIP foram pro quarto do líder, incluindo a Jade, né? Aí, o Scooby começou a especular quem teria votado no DG, quem foram esses três votinhos que ele recebeu. Quem votou no DG, mano? E aí, o Arthur respondeu. Tem que ver quem foi. E aí, eles começaram a contar os votos. Nisso que o Arthur começou a contar, ah, o Vini e o Eli jogaram o voto fora, tudo mais, eles esqueceram de falar da Larissa. A própria Jade, que também votou no DG, mas não falou nada neste momento, disse assim, tem a Larissa também. Só que o DG na hora rebateu e disse o seguinte, a Larissa eu tenho certeza que não votou em mim. Isso é certeza. Cara, o DG realmente acredita que a Larissa não votou nele, velho. Vejam só a que ponto chegou o DG, ele protegendo as meninas do quarto Lollipop, que estão cagando pra ele. E ele acredita com todas as forças do mundo, que a Larissa não votou nele. Além de tudo, o DG ainda torce pra Larissa ficar no game. Ele disse o seguinte, na real, é que eu não vou falar isso, mas se a Lina saísse, pra mim seria lindo. Ele tá torcendo pra Lina ser eliminada. Cara, eu achei assim, o DG, ele tem que acordar pra vida, velho. O erro do Thiago Abravanel era ficar defendendo o quarto Lollipop, sendo que esse próprio quarto votava nele. Agora o DG está cometendo esse mesmo erro. E se o DG continuar assim, ele tem vida curta na casa, porque o DG não é nenhuma unanimidade aqui fora. Ele é um cara, sim, querido por boa parte das pessoas, mas se ele for num paredão em que uma combinação não favorece a ele, ele é eliminado na certa, velho. Então é melhor o DG se policiar e começar a jogar direito, senão ele vai parar em um paredão complicado e vai ser eliminado precocemente do programa. O Paulo André estava falando pro Arthur o seguinte, acho que não tem como você sair nesse paredão. E o Arthur respondeu, sempre tem, né? Mas eu com certeza tinha mais medo de sair com a Bárbara do que sair com a Larissa, pelas circunstâncias. E velho, isso me admira muito. O Arthur tem uma visão tão criteriosa do game. Ele realmente acredita que a Larissa é mais fraca que a Bárbara, e ela é mesmo, porque a Bárbara pelo menos tinha uma fanbase aqui fora, só que a Larissa não tem fanbase nenhuma, velho. Então, assim, basicamente, ele tem uma visão muito boa do game, ele sabe que não vai sair do programa, ele sabe que a Larissa será eliminada. Bom, meus amigos, todas as cenas que eu citei aqui nesse vídeo estão lá no meu Instagram, arroba a Marqueável Oficial. Inclusive do DG falando que a Larissa não votou nele, a Jade meio que entregando a Larissa nessa conversa, o que foi constrangedor. A Jade, que é amiga da Larissa, parece que está pulando para o outro grupo, né? Ela está notando que o grupo dela só está se desfazendo. E a Jade é esperta. Ela vai acabar pulando do barco. Vocês vão ver só. Então vão assistir essas cenas lá no meu Instagram, arroba a Marqueável Oficial. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo. Comentem as suas opiniões e se mantenham inscritos com a sineta ativada. Até a próxima e tchau!